Olá, bom dia. Eu sou Daniela Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. O limite de renda para concorrer a uma vaga do Fies foi ampliado. A medida foi publicada hoje pelo Ministério da Educação. João Pedro Neto traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Daniela, bom dia para você também, bom dia a todos. É isso mesmo, foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira uma portaria do Ministério da Educação que determina um aumento no limite máximo de renda familiar mensal bruta para a participação no Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil. Esse limite passa, portanto, de dois salários mínimos e meio de renda mensal para três salários mínimos por mês. Essa medida vai permitir que mais estudantes e famílias que precisam do Fies possam ser atendidas pelo programa. A decisão já havia sido anunciada no mês de junho, quando também foi anunciada a criação de 75 mil novas vagas no Fies para o segundo semestre deste ano. O prazo para as inscrições no Fies nesse segundo semestre também havia sido prorrogado e a gente lembra, começa na próxima sexta-feira, dia 15, vai até o dia 21 de julho. E, Daniela, aqui do Palácio do Planalto, o presidente exercício Michel Temer, ele tem uma audiência hoje na agenda, na parte da tarde, uma audiência com o ministro da Educação, Mendonça Filho, também com o senador Cristóvão Buarque e sua assessora parlamentar, Denise Paiva, e também com os presidentes da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, dos Correios, Guilherme Campos e do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli. Esse encontro está marcado para as quatro horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E ainda sobre a educação, fator importante para a inovação tecnológica e o crescimento econômico de qualquer país, o número de pessoas com mestrado e doutorado no Brasil cresceu nos últimos anos. É o que mostra um levantamento feito pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Em 2010, Ana Catarina começou o curso de mestrado em Geologia na Universidade de Brasília. Dois anos depois, foi aprovada para o doutorado. Para fazer a pesquisa, ela teve que viajar para fora de Brasília e precisou se dedicar todo dia ao trabalho. E isso só foi possível graças a uma bolsa da Capes. Essa bolsa permite que eu não procure trabalho, consiga me dedicar as 40 horas ao desenvolvimento da pesquisa. Em 2012, quando Ana Catarina ingressou no mestrado, eram apenas quatro vagas no curso de Geologia da UNB. Neste ano, saltou para 15. O aumento no número de mestres e doutores não está restrito à Brasília, mas ocorreu em todo o Brasil. Um levantamento revela que entre 1996 e 2014, houve um aumento de 379% no número de mestres no Brasil. No de doutores, o crescimento foi ainda maior, 486%. A maior parte dos cursos de pós-graduação está em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas esse quadro está mudando e a concentração nesses estados diminuindo, dando mais chances de estudantes procurarem mestrado ou doutorado mais perto de casa. Para o presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o aumento se deve ao engajamento de toda a sociedade. Ele destaca os ganhos do país com a formação de mestres e doutores. O Brasil é um país em desenvolvimento, precisa diversificar suas atividades econômicas, precisa atingir níveis e oferecer níveis de bem-estar mais elevados para a sua população. Isso não poderá ser feito sem um aumento significativo da competitividade, da produtividade na economia e da eficiência na sociedade brasileira. E para isso é um insumo fundamental, são pessoas qualificadas, pessoas competentes, e uma parte delas com vocação para pesquisa. É isso que alimenta a inovação. Ter um mestrado ou doutorado ajudam na hora de conseguir um emprego. Entre 2009 e 2014, o total de mestres e empregados foi de 66%, enquanto o de doutores foi de 75%. E assim que terminar o doutorado, Ana Catarina pretende retribuir à sociedade pela ajuda que recebeu para fazer seus estudos. Eu pretendo continuar com as pesquisas acadêmicas e me envolvendo em projetos na área de teologia e futuramente lecionar na área e passar conhecimento e ensinar a pesquisa a outros alunos. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 10 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho